Beleza? Hoje a minha ajuda, hoje é para a galera que faz esportes radicais, né? E aquele esquetista, que é onde os tênis não aguentam ir de escola, né? A coisa eu tinha, eu tenho, quem não adora seu tênis velho, né? Porque seu tênis velho ele já está aliciado no pé. A coisa mais gostosa é um tênis velho, eu adoro um tênis velho. Esse aqui é o meu, é velho, e eu sou como, eu e tanto vocês que trabalham, faz tipo de trabalho igual eu, que trabalha aqui judia do tênis, judia do tênis é o quê? É nós que trabalha fazendo força, com o tênis quebrando ele aqui, ó. Nós fica cocorado, dedo e joelho, né? Com o corpo todinho em cima da base do tênis aqui. Essas colas não aguentam, né? Você vê aqui esse tênis velho meu, o tênis velho, Eu adoro ele velho, eu só quando não dá mais é que eu jogo fora e pego o outro. Com esse tênis aqui ele descolou, que todos os tênis mesmo descolam exatamente por causa disso, ó. Ele não aguenta esse tranco, certo? Porque eu coloco, eu faço peso, né? Quando eu estou trabalhando, eu fico nessa posição assim, eu estou colocando peso. E só monta aí aqueles caras que escalam, né? Eles vão escalando e vai fazendo, não tem essa função. Tênis não aguenta. Pode ser de marca, ser tudo, não aguenta. Foi pronto. Esse tipo de cola que existe por aí que vocês verem, Nenhuma funciona, meu. Eles descolam. Aqui se você ver a marca aqui, Vou mostrar no detalhe. Isso aqui, ó. É uma cola super forte que me falaram. Mas não durou nem três meses e descolou. Nem três meses. Tá a marca dela aqui, ó. Olha lá. Essa branquinha aqui, já é essa bagaça quando apareceu aqui. Quando eu peguei eles que fizeram esses testes, Aí eu digo, como essa bagaça aqui testa, pega tudo, fixa tudo, E eu vi o motivo do produto. O motivo do produto é o seguinte, Quando você pega esse tipo de material aqui, Ele tem que ser uma coisa que seja flexível, Pelo acompanhar o movimento do, 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 da força, né? A pressão. Dá até um nome que se fala, né? A pressão. Pra você dar aquela pressão, A mesma coisa quando você pega ele novo, Ele tem aquela pressão, né? Lembra? Que é pra aguentar o impacto. Aí, Aquela escola que tem por aí, A gente descola, porque elas não aguentam, né? Agora essa daqui, por que é o motivo dessa daqui? É que ela é flexível, né? Ela acompanha o impacto. Ela é como se fosse um amortecedor, né? Ela amortece e volta pro lugar. Ela faz isso. Pô, Eu falei, não, agora eu tô fazendo, Eu fiz três vídeos, parece, com essa cola aqui, né? Com esse produto, né? E tudo ganha, né? O primeiro foi ganho pela loja, O segundo foi ganho pelo fabricante, E o terceiro eu só mostrei o, O que os produtos faziam. Tô parecendo até um garoto propaganda do fabricante, né? Não tô fazendo propaganda nenhuma. Tô mostrando a coisa que é boa, Que vale a pena você fazer uma propaganda. Pô, É... É sem interesse nenhum. É apenas pra ajudar. Foi esquetista, Profissional, Qualquer um que esteja, Principalmente agora que tá todo mundo duro, É... Tá com tendo descolado, Você conseguir essa cola aqui, ó, O problema dela que tá sendo é... É encontrar ela, Porque é boa, Tudo que é boa é difícil mesmo, Não é fácil não, né? Agora que não presta, Tá jogado por aí de montão. Mas entra no site do fabricante, Que eles dão uma dica, Onde tem, Onde encontrar mais próximo, Certo? Onde pega, né? Apoio, O nome, Fixa tudo, Pra mim tá aprovado. Eu fiz vários produtos com ela, Tudo aprovado. Esse aqui, Esse tendo aqui, Faz mais de dois meses já, Que eu tô colei ele, né? Eu não fiz o vídeo, Porque eu tenho outros vídeos pra soltar, Não vou ficar desvalando vídeo, né? Aí eu digo, Agora eu vou mostrar, Tá aqui, Acredita se quiser, Tá firme, Forte, Travada, Aí aquele negócio aqui, É que ela é branca, Quando o caso se instala, De tênis preto, Aí você pega uma, Uma caneta pelo outro, Pinta o branco, Eu nem liguei, Isso aqui é um tendo de trabalho, Pra me trabalhar, Mas você pega uma tintinha preta, Qualquer bagulho, E cobre o branco dele aqui, Fica a volta normal. Agora, É ferrada a sacola, Eu indico, E aconselho, Pra vocês pegarem, Pra vocês comprarem esses produtos aqui, Pode testar, Pra tudo que vocês pensarem, É, Colou, Pegou, E fica mesmo, Agora, O moral é aquilo lá, Porque ela é flexível, Ela aguenta, Ela amortece, Principalmente quem pula, Esse negócio pra pular, E tudo, Ele tem um impacto, E essas outras coisas não, Ela é quebrável, É quebrável, Como o Superbond, Pra um exemplo, Se for não fazer isso aqui, Com o Superbond, Detect Bond, Esse negócio, A hora que você pular, Ela quebra, Agora não, Aqui é flexível, Ela acompanha o choque, É um choque, O choque do peso, Pra mesmo pra gordinho, Que gordinho, Aí que não aguenta mesmo, Esse tendo mesmo, Pois, É uma dica minha de ajuda, Tá funcionando, Uma beleza, Todos os vídeos que eu fiz, Dessa cola aqui, Tudo aprovado, Só o, O desengripante, Eu dei nota 8, Funcionou, Funcionou, Eu dei nota 8, Porque, Não chegou nos 10, Que os 10, Aquilo que eu falei, Era o que tinha antigamente, Que soltava tudo, Vai, Espero que tenha valido, A dica aí, É só uma, Uma ajuda, Se tiver com um tendo descolado, Conseguir essa cola aqui, Muito prática, Você pega, Onde tiver descolado, Você faz uma camadinha aqui, Trava, E a receita, Que eu fiz com isso aqui, Foi o seguinte, Que aqui sempre fala, 3 horas, 2 horas, Não sei o que, Não, Eu fedei, Né, Abriu qualquer bagulho, Da lá do tendo, Você passa uma camadinha, Lacra, E deixa, Eu deixei de um dia pro outro, Certo, Fechei, Né, Aqui por exemplo, Eu colo, Eu dei a camada aqui, Ele descolou até aqui dentro, Eu dei a camadinha aqui dentro, Travei, Né, Aí aqui eu peguei, O próprio cadastro dele, Fiz uma, Amarrei, Pra ele ficar fixo, Né, Não, Tem que ficar, Fixo a peça, Né, Aí fixei a peça, Bem direitinho, Deixei de um dia pro outro, No outro dia fui ver, Tá aí o registrado, Travado, Dá uma virada, Olha, E tô aí, Vou recuperei o tendo, Tá começando a baixar, É pra trabalho, Beleza, Foi isso, Se você estiver com o tendo descolado, Se vocês conseguirem essa cola aqui, Depois vocês comentam pra eu, Valeu, Vai Brasil, Norte, Sul, Leste, Oeste, Paraguai, Uruguai, Argentina, Um abraço, Bom final de semana, É o primeiro comercial que eu tô fazendo da cola lá, Se o dono, Se eles quiserem me agradecer, Eu aceito, Valeu, Beleza, E aí,